Aonde é o foro competente para julgar coisas que você cometeu? É o foro da sua residência. Aonde você tem domicílio. Por isso lá, na hora que te pedem lá, qual residente domiciliado? É aonde você fixa a residência. Então, você está me dizendo que a anulação do caso do Lula tem motivo? Se ela tem motivo? Ela não tem motivo. Ele não era de Curitiba. Então, ótima pergunta. Ótima pergunta. O que acontece? Essa incompetência de foro é uma preliminar de um processo. Então, ela tem prazo. Ela é preclusiva. E o que é preclusiva? Depois de passar o determinado prazo, eu perco. Então, está sendo processada em Curitiba. Peraí. Sou advogado dele. Não sou. Mas, hipoteticamente, seria. Opa, peraí. Domicílio desse senhor. Onde é que é? São Bernardo do Campo. Aonde devia o processo ir ser remitido? São Bernardo do Campo. Justiça Federal de São Bernardo do Campo. Aonde o processo iria desenrolar. Ah, Evandro, mas tem 150 pessoas envolvidas naquele processo. Ok, mas tudo que julgar e for competente daquela pessoa, sob a responsabilidade dele, vai ser julgado em São Bernardo do Campo. Isso se faz quando? No primeiro momento, aonde ele toma ciência, pronotificação, intimação, que ele receba. Recebi intimação. Opa, estou sendo processado em Curitiba. Doutor, por favor, puxa pra cá. Ele vai lá. Ô, doutor juiz aí da 13ª vara de Curitiba. O senhor é incompetente a julgar o meu processo. Ele não vai ficar ofendido, não. E essa palavra incompetente, porque hoje se gastam muitas as palavras em coisas besteiras. Absolutamente não. Sou incompetente, sim. Beleza, remete. O processo, o processo vai direto pra São Bernardo do Campo. E ele vai ser julgado lá. Então, melhor, passou-se então décadas, vamos colocar assim, esse processo chega à instância superior que não deveria tratar desse assunto. Por quê? O STF, ele deve julgar, tá lá, prerrogativos, o que o STF vai fazer? A gente vai explicar lá no canal. É competência dele fazer isso? Não. A ação de incompetência de foro poderia ser colocada no STF? Não. O juiz, o ministro do STF deveria julgar isso? Não. Por que julgou? Entraram lá com habeas corpus. E o que é o habeas corpus? É uma ação, objetivamente, pra tirar a pessoa da cadeia. É um novo processo. É um novo processo, fora do processo, qualquer pessoa pode entrar. Ah, seu amigo gosta da pessoa, gosta da causa, acha legal, acha aquela pessoa legal. E, pô, eu não quero que ela seja injustiçada, vou entrar. Ok. Mas eu não tenho procuração dela ou herévia. Não tem problema nenhum. Eu vou lá e entro com essa ação. Habeas corpus. Só que a ação de habeas corpus, ela só vai julgar o quê? A liberdade ou não dessa pessoa. Um juiz não pode julgar ultra-apetita. De novo, o que é isso? Mais do que a pessoa pede. Tá. De novo, a gente vai puxar lá o Nicolas, né? Nós citamos aqui. O Nicolas Ferreira foi condenado a pagar, acho que, 80 mil reais a uma deputada trans, que era vereadora trans em Belo Horizonte. E ela entrou no processo pedindo 40 mil reais. Ele foi condenar a 80 mil reais. Como? Como? Não pode. E é isso que você vai recorrer. Então, além de você ser julgado o mérito da coisa, agora você vai julgar o quê? O que o juiz não poderia ter feito. Isso é causa de inulação? Sim. Tiro a nota 10. Agora, uma situação de preliminar, aonde o advogado perde o direito de desaforar. O que é desaforar? Tirar daquela comarca, tirar daquele foro o julgamento daquela ação para um outro lugar. Ele perdeu o prazo? Perdeu. Não vou parafrasear. Como é que eles fizeram essa manobra legal, então, para conseguir anular o... A manobra é ilegal. A manobra foi ilegal. Em cima do habeas corpus, ou melhor, julgar a ultrapetita, porque o habeas corpus só pode julgar o quê? A liberdade ou a não da pessoa. Eles falaram, falaram, opa, peraí. Tem aqui uma possibilidade de nulidade. Anulação e nulo, anulado e nulo, são dois efeitos completamente diferentes. Deveria ter sido feito, então, declarado nulo. Nulo de pleno direito. Retorna ao estado com o antes. O que é? Retornar ao estado anterior. O cara começa a ser processado de novo. Do zero. Não. Anularam. Ou melhor, todas as provas que estavam no processo, elas continuam válidas. Só com a condenação que foi tirada. Por quê? Porque não foi na vara competente. Jesus. Então, o Lula não tinha que ser julgado de novo? Não. Ele não tinha que ser julgado de novo. O processo deveria ter continuado. Não, tudo bem. Mas partindo do princípio que eles fizeram lá, vamos supor que seja julgado de novo. Ele tem que ser julgado de novo. Mas ele prescreveu, ele não é mais julgado, é isso? Então, não. A prescrição é aquele instituto que a gente vai voltar de novo, a 1940, o quadro penal e o quadro de processo penal. A gente traz uma ideia muito errônea. O que deve no Brasil não é fazer lei de fake news, lei de não sei o quê, de CPI de lojas americanas, de nada, de MST. Pra quê? Mudo o quadro penal. Mudo o quadro penal. Obrigado.